O amor me pegou E eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura O batidão do meu coração na pista escura Se eu pego, ui, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela foi Será que ela evolui? Será que ela evolui? Ai, o amor me pegou E eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura O batidão do meu coração na pista escura Se eu pego, ui, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho influi? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela foi Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui? Será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Eu tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar O amor me pegou e eu não descanso enquanto não pegar Aquela criatura saiu na noite à procura O batidão do meu coração na pista escura Se eu pego, fui, me entrego e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que o meu sonho flui? Será que o meu plano é bom? Será que é no tom? Será que ele se conclui? E as gatas extraordinárias que andam nos meios onde ela flui Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Eu tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar Essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar Ai, o amor me pegou